Gente, vou mostrar para vocês. Encontrei aqui nessa árvore um ninho de beija-flor para vocês ver que bonitinho. Tentar tirar a folha aqui para não danificar o ninho e mostrar aqui dentro para vocês. Tem dois ovinhos. Se tivesse os filhotes o beija-florzinho ficava próximo, mas como está aqui tem só os dois ovos, aí eles não ficam próximos. Olha para vocês ver que bonitinho o ninho de beija-flor. Vou parar de gravar aqui para não mexer muito, para ele não abandonar o ninho. Bom, parecia que é tudo. Obrigado.